Inclusive eu vi uma, o Ronaldo postou hoje no Instagram dele, perguntaram ele quem que é o jogador mais parecido com ele de característica hoje no futebol mundial, ele falou o Mbappé e realmente né, é um cara que ele arranque, chega no goleiro, só que assim né, o Ronaldo não erra né, o Ronaldo não erra. É, moleque, é aquele gol que ele perdeu, tu viu o gol que ele perdeu? Ele, a cara do gol e nada mais, moleque, esse maluco perde muito gol mano, é impressionante, sabe por que isso tá acontecendo? Que fizeram um feitiço, tu não viu essa porra? Fizeram um feitiço contra o Mbappé irmão, tu viu essa porra Molis? Não vi não essa, caralho rapaziada, quem aí do chat viu que fizeram um feitiço pro Mbappé? Irmão, o bagulho é bom demais. É. Tu não viu isso? O irmão do Pogba. Ah, sim vi, mas não tem tempo. Não, pô, foi agora, foi domingo, ontem. Não, não, mas já falou isso tem algum tempo. Não, não, tem algum tempo que ele falou que ele ia falar e ontem ele falou. E aqui, ele ia explanar. E também é jogador né, o irmão do Pogba, não é isso? Não sei. Eu sei que ele falou que iria explanar coisas sobre o Pogba e que o Mbappé tava envolvido, isso ele falou no sábado. Aí o Pogba chegou e deu declarações, não sei se foi pra imprensa, não sei se foi pra polícia, alguma coisa assim, falando que tava sendo extorquido em 13 milhões de euros por uma questão familiar lá e tal. E aí o irmão do Pogba falou que eles fizeram um feitiço pro Mbappé amando do Pogba. Foi isso que o irmão do Pogba falou. Que os caras lançaram a feitiçaria pro Pogba. A feiticeira 2.0 então. Porra, que loucura irmão. Caraca mano. Assim, não duvido, não tô aqui pra comentar o fato de fazer o feitiço ou não. Gente. Mas que loucura. Gente. E aí Bubu, o que que tu acha disso cara? Cara, esses negócios aí de magia, eu tô por fora. E assim, isso que falaram que já tinham feito o feitiço contra o Guardiola uma vez. É, da Champions né? Que ainda não ocorreu, não conheceu. Vou te falar, o Batista já falou algumas vezes desse bagulho de feitiço. Eu fico longe tá? Porque o que, como eu, o semblante do Batista falando a respeito de feitiços. Ah não, eu fico, tu já viu, tu já viu. Eu também não gosto nem de entrar nesse negócio. É, vamos falar de coisa boa, velho. Assim, eu, eu, o Matheus por exemplo, com feitiçaria porque o Cuca é o bruxo né? Ele também tem as crenças dele lá que eu não sei o que que acontece, mas acontece. Gente que não pode dar ré. É, não pode dar ré no ônibus, usar a mesma calça, é a blusa da santa, agora, enfim né? E esse negócio do Batista, que ele fala também do voodoo, o Iaia Touré né? Sim, o Iaia Touré, exatamente. E assim, eu, o comentário do Matthews William, que eu já acho incrível, que é, França já começa a cair na Copa do Mundo agora, exatamente. Exatamente. Não, o elenco tá rachado, os caras tão fazendo feitiço um contra o outro, vai cair na fase de grupos, irmão. É, e tá... Mas tipo, qual que é a brisa de tu fazer um feitiço contra o maluco que tá jogando contigo na Copa, irmão? Pai, ele se fuder e não ir pra Copa? Ele já ganhou a Copa, ele não tá nem aí mais. Mas tá ganhando duas. E não tá nem aí mais, já ganhou uma, não tá nem aí mais. É, né? Mas caralho, maluco, eu juro pra tu que quando eu vi essa notícia... Ah, até tô arrepiado esse trem. Quando eu vi essa notícia, eu pensei que era tipo do Sensacionalista, algum meme, mas não, tava lá, globesport.com, aí eu falei, caralho, que loucura. A gente inclusive... Tu acha, porra, isso vai dar merda, velho, isso vai dar merda na seleção pra caralho, não tem jeito. Como assim, cara? Os caras tudo brigado, o Mbappé parece ser muito mimado, a galera não gosta dele. Se ele brigar com o Benzema, acabou. Falta só o Benzema. Falta só o Benzema. Só o Benzema. Mas é que o Benzema, ele deve estar tão feliz de estar de volta pra seleção, ele tá assim, puto, do tipo, pô, os caras ganharam e eu não tava aqui, vou ter que ganhar de novo, né? Acho que ele deve estar muito focadão. Pode ser, pode ser. Isso que é foda. Pode ser.